Oi, pessoal! Hoje eu vim aqui para ensinar vocês a fazerem essa necessaire. Ela tem essa abertura dupla aqui com dois zíperes e tem um fechamento aqui com um botãozinho de imã. Antes de começar a aula, deixa eu dar alguns recadinhos aqui para vocês. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Assim, sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar todas as medidas e os materiais que eu utilizei para fazer a peça. E também vou deixar minhas redes sociais para você me seguir. Vamos fazer essa peça? Eu vou começar aqui pelos espelhos da peça. Eu já deixei um preparado, é a mesma etapa. A única diferença é que nesse daqui eu coloquei a minha etiquetinha já, mas eu vou mostrar aqui nesse. Então, você vai cortar duas vezes no seu sintético, a medida de 30 por 15 centímetros, duas vezes. E duas vezes no seu forro, aqui eu tô usando o bagum, porque eu quero que ela fique impermeável dentro. Também na medida de 30 por 15, duas vezes. E no meu EVA, aqui eu tô usando o EVA, você pode usar o EVA escolar, que é o de 2 milímetros, pode usar o de 3 também. Aí, eu cortei o EVA na medida de 27 por 12, duas vezes também. Eu vou fazer aqui, no meu sintético, um cantinho arredondado. Então, eu tenho esse molde de curvas, que eu deixo disponível para vocês baixarem no meu grupo do Facebook, que é o Dicas e Passo a Passo Amanda Zamprone. Então, você imprime, confere se saiu na medida certinho, confere esse quadradinho de 3 por 3. Eu imprimi ele e colei numa cartolina, pra ficar mais fácil na hora de desenhar. Nessa peça aqui, eu usei a curva número 4. Todas elas têm um número, um número. Então, cada peça que eu ensino, eu falo a curva que eu usei. Nessa daqui, eu usei a curva número 4. Então, eu peguei aqui a minha canetinha de sintético e já desenhei. Eu vou mostrar aqui em um cantinho. Então, você coloca ela bem rente aqui, bem retinha. Então, ó, alinhado e vem e desenha ela. Por isso que eu deixo cola lá na cartolina, que fica mais fácil pra desenhar. Fiz a marcação. Agora, eu vou cortar fora esses cantinhos arredondados aqui. Então, eu arredondei aqui os 4 cantos do meu sintético. No meu EVA também, eu fiz a mesma coisa. Porque como eu vou colar ele, ele também tem que estar arredondado. Então, é exatamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou passar a cola de contato aqui no meu sintético e aqui no meu EVA. Eu já ensinei em alguns vídeos como que eu faço com a minha colinha de contato. Eu coloco ela dentro de um tubinho de adoçante, ou pode ser um outro tubinho que você tem aí. Tiro a tampinha. Pego um tecido tricoline. Coloco aqui na ponta um retalho. Venho com um elástico. E dou umas voltinhas aqui pra prender. E assim fica mais fácil pra espalhar aqui. Agora, eu vou espalhar tanto no meu EVA quanto no meu sintético. Meu solvente já evaporou aqui. Agora, eu vou colar o meu EVA no meu material. Fica uma margem em cada volta. Então, você cola ele bem no centro. E aí, vem aqui do outro lado. Estico bem. Aqui, eu já fiz os dois piquezinhos dos meios. Então, eu só dobrei na metade. Vim com a tesoura e cortei aqui em cima e embaixo pra ficar os meios certinhos. Agora, a gente vai colocar o nosso vivo. Aqui, eu tô usando um vivo pronto. De plástico. Ele tem 85 centímetros. Eu cortei no meu sintético a medida de 3 por 5, duas vezes também, pra fazer essa parte aqui do acabamento do vivo. Então, eu vou colocar aqui direito com direito no meu meio, bem onde eu fiz o meu meio, meu piquezinho, direito com direito. E vou prender essa tirinha aqui. Só prendi ela. E agora, eu vou aplicar o meu vivo aqui. O meu vivo, sempre, o lado gordinho dele fica pra dentro da peça. E eu coloco beiradinha com beiradinha. Vou começar aqui bem pelo meio, onde ficou a minha tirinha. E vou aplicar na volta inteira da peça. Aqui, eu cheguei na curva. A curva, cada um tem um jeito de trabalhar. Eu gosto de fazer uns piquezinhos. Ainda mais que não é uma peça muito grande e não vai afetar na estrutura dela. Então, eu faço porque eu acho que a curva fica mais acentuada. Mas, se você não tem o costume, não gosta de dar pique na curva, não tem problema. Não dê. E aí Chegou aqui no final. Então, eu venho, apoio a minha tesoura aqui e corto o que sobrou do vivo. Desço aqui a minha tirinha e termino a minha costura. Então, ficou assim. Aí, você vem aqui e corta o que sobrar aqui da sua tirinha. Aqui, se for a sua frente, você pode pôr a sua etiqueta. Eu já deixei o outro lado preparado e já coloquei a etiqueta. Então, você coloca, antes de colocar o forrinho, aqui no... Coloca só no seu EVA e no seu sintético. Eu coloquei aqui no cantinho direito. Agora, eu vou pegar o meu pedaço de bagun, vou vir aqui atrás, vou posicionar ele e vou vir na máquina e vou passar uma costura, prendendo ele aqui em toda a volta do meu material principal. Então, agora, ficou assim, costuradinho o meu forro. Eu vou vir aqui e vou cortar as sobrinhas. Então, eu fiquei aqui com duas partes iguais, sendo que em uma eu coloquei aqui a minha etiqueta. Agora, a gente vai preparar a parte do zíper. Então, pra minha parte do zíper, o que que eu cortei aqui? Na medida de 40 por 4, duas vezes no meu sintético e duas vezes no meu bagun, a mesma medida. Eu peguei aqui dois pedaços de zíper, são dois, tá? De 47 centímetros cada um. Eu vou pegar um e vou destacar aqui. Vou reservar a outra parte. Vou colocar aqui, direito do meu zíper, direito é o lado que a remalheira fica saltadinha, com direito do meu sintético. E o meu bagun vai vir aqui, direito do meu bagun, olhando pra direito do meu sintético. Vou vir na máquina e vou passar uma costura bem próxima à remalheira. Então, ó, sintético, olhando pra bagun e o meu zíper aqui no meio. Passei aqui essa costurinha. Agora, eu vou puxar o meu forro e o meu material e vou rebater uma costurinha aqui. Então, ó, rebati, ficou assim. Eu vou fazer com a outra tirinha a mesma coisa. Então, eu venho, pego o meu outro pedaço de zíper, não esse daqui, eu destaco o outro e vou colocar da mesma forma. Então, meu zíper aqui, direito com direito, e o meu bagun também direito, olhando pro direito do meu material e passo uma costura aqui próxima à remalheira. Ficou assim, agora eu vou fazer a mesma coisa. Então, puxa o bagun e o seu sintético e rebate uma costurinha. Então, ficaram assim os meus dois pedaços, costuradinho, já rebati. Esses dois pedacinhos de zíper eu vou deixar reservado. Agora, eu vou vir aqui, na parte do meu sintético, vou passar a cola de contato aqui. E eu cortei duas tirinhas de EVA na medida de um centímetro por 37, duas vezes, que eu vou colar aqui. Então, eu vou passar a cola aqui no meu EVA e aqui no meu sintético. Minha colinha já, meu solvente já evaporou aqui, então, eu vou colar. Eu colo aqui bem próximo aonde termina aqui os meus materiais. E deixo uma margenzinha de um centímetro e meio aqui também. E venho aqui pelo lado de fora, estica bem, fica aqui bem próximo da onde terminou minhas costuras. E aqui fica uma parte sem EVA mesmo. Vou fazer a mesma coisa aqui no outro. Então, essas duas partes aqui estão prontas, eu vou reservar elas agora. Agora, eu vou fazer a parte do meio do zíper. Então, eu vou pegar de novo aquele zíper que eu reservei. O que que eu cortei aqui? No meu bagum e no meu sintético, a medida de 9 por 43, uma vez em cada um. Aqui no meu zíper, em um deles eu já adiantei e fiz a viradinha, mas eu vou ensinar aqui pra vocês como que faz. Esse daqui é desse lado, agora eu vou ensinar pra vocês aqui do outro lado como que faz. Eu pego aqui a minha colinha de contato, só que dessa vez eu vou usar ela com o biquinho mesmo. Eu passo um pouquinho de cola, uns 5 centímetros da beiradinha pra dentro e, ó, 5 centímetros de zíper com cola. Só na beiradinha, dos dois lados. Então, passo dos dois lados, um pouquinho de cola de contato. Só na beiradinha e 5 centímetros de zíper. E vou deixar secar aqui. O meu solvente evaporou e agora eu vou mostrar como que eu faço. Eu preciso fazer com que esse zíper fique com um ângulo de 90 graus. Então, ó, eu vou jogar ele. Vou jogar a pontinha dele pra lá. E aqui, o que que é importante? A minha... Porque fica um pedaço em cima do outro. Esse pedaço que fica, ele tem que ficar aqui bem próximo ao meu zíper. Então, ó, eu vou... Eu tô fazendo uma ondinha e ele vai ficar aqui, ó, bem pertinho do meu zíper. Tá vendo? O máximo que eu conseguir. Aí você consegue, como a gente tá usando a cola de contato, você consegue ir ajustando pra ficar bem certinho. Ó, é uma virada com o seu zíper. E o outro lado fica assim. Então, aqui, ó, eu tento esconder o máximo que der aqui bem próximo do meu zíper. Que aí o acabamento fica bem bonitinho. Ficou assim, então, a minha dobrinha. É, aqui, eu já até coloquei um lado do zíper. Eu vou mostrar aqui do outro lado. Primeiro, eu fiz uma marcação da beirada pra dentro de quatro centímetros. É onde eu vou colar o meu zíper, daqui pra baixo. Aí eu passei uma colinha de contato aqui bem na beiradinha. E passei aqui no meu zíper também. No direito dele, no lado que eu vou colar. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colar ele a partir dessa minha marcação e beiradinha com beiradinha. Então, ó, sempre direito com direito. Então, lado da remalheira, olhando aqui pro meu sintético. E vou começar aqui nos meus quatro centímetros. Então, eu inicio aqui onde eu fiz a minha marquinha. E como eu já tô com a cola de contato aqui no meu zíper e na minha parte principal aqui no meu sintético, é só eu vir esticando e colando. Facilita na hora de costurar. Ó, como que fica. Fica umas orelhinhas pra fora mesmo, depois a gente vai cortar. Tá. Aqui, no lado direito do meu material, nessa parte mesmo onde fica a orelhinha, eu arredondei aqui. Eu fiz um arredondado, uma tampinha que eu tenho aqui, que ela tem cinco centímetros e meio de diâmetro. Então, eu só vim aqui, pode ser o cone, pode ser o que você tiver aqui, só pra ficar um detalhe. Então, eu vim, coloquei ele e arredondei. Eu vou tirar fora essa parte. Vai ficar assim, então. Aqui, agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar o meu bagun e vou colocar direito, olhando pra direito. E eu gosto aqui dessa parte de colocar alguns clips, porque facilita. Então, ajusta bem certinho e coloca uns clipezinhos aí. Coloquei. Então, ó, ficou direito do bagun, olhando pro direito do material. Eu vou vir aqui e vou passar uma costura, eu vou costurar pelo lado do meu sintético. Pra eu conseguir ver o meu arredondado aqui. Então, eu vou passar uma costurinha aqui bem próxima a minha remalheira, na volta inteira. Chegando aqui, eu faço o meu arredondado, continuo a costura, volto aqui e continuo, termino até o fim. Minha costurinha ficou assim, eu fiz ela até o fim. Aqui, na curvinha, eu vou cortar um pouquinho mais próximo aqui. Aqui também. Já vou cortar essa orelhinha de zíper que ficou aqui. Vou cortar e vou queimar. E aqui na curva, se quiser dar uns piquezinhos, pode fazer uns piquezinhos pequenininhos. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou desvirar essa peça. Então, como que eu faço? Eu vou empurrando aqui a minha pontinha. Eu tento dobrar ela pra dentro. Como se eu tivesse desvirando uma meia. Ó, eu usei aqui o cabinho do meu isqueiro, do meu suporte de isqueiro, pra dar uma ajuda. A hora que você enfiar a mão aqui e conseguir pegar a pontinha, já começa a ficar mais fácil. Agora, eu consegui pegar aqui, aí eu vou puxando e continuo enfiando aqui pela outra ponta. Respirei aqui, agora eu vou ajeitar. Vou enfiar uma agulha aqui de tricô no cantinho, só pra eu ajeitar aqui essa costura. Agora, eu vou vir aqui, em toda a volta da minha peça, eu vou rebater uma costurinha. E essa parte aqui, que ficou a abertura, deixa aberto, não rebate. Então, bem próximo ao meu zíper, eu vou começar aqui pela pontinha, vou dar a volta inteira na peça. Então, ficou rebatido aqui, fiz toda a volta até o fim. Aí, eu cortei um pedaço de EVA, medindo 40 por 5,5. O que que eu vou fazer com ele? Eu vou enfiar ele aqui dentro desse meu canalzinho de zíper. Só pra dar uma estrutura também nessa parte. Então, você encaixa e vai só enfiando ele. Se ficar difícil de entrar, você diminui um pouco a medida, que às vezes a sua distância do zíper fica apertada. Aí, é só cortar um pedacinho. Ó como que eu vou fazendo. Eu dou uma envergadinha nele aqui e vou encaixando com os dois dedos, enfiando ele, ó. É bem tranquilo. Eu vim com o meu EVA bem aqui até a pontinha, o máximo que deu. Ele chega bem próximo aqui. Agora, eu vou pegar os meus dois pedacinhos de zíper, meus outros dois canais. E o que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que passar o meu cursor e tenho que fazer com que essa parte de cima, a parte reta, ela fique todas na mesma direção. Então, eu vou passar aqui. Se ficar mais pra cima, mais pra baixo, você tira e passa de novo. Tem que ficar bem alinhado. Então, eu vou começar aqui por este lado. Aqui ficou bem certinho, bem alinhado. Agora, eu vou colocar o outro aqui no outro lado. Aqui ficou bem alinhado e aqui a ponta fica assim mesmo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar o excesso de zíper, tanto de um lado quanto do outro, e já vou queimar. Meu canalzinho do zíper ficou assim. Eu tô usando esse cursor, que ele tem um vazado aqui na ponta pra você passar uma tira. Como ele é uma abertura dupla, eu vou colocar. É opcional você colocar ou não. Então, eu cortei no meu material a medida de 28 por 2 centímetros. Passei cola de contato aqui atrás e eu fiz uma marcação bem no meio. Um risco. Que eu vou fazer um virado dos dois lados, encontrando esse meu meio. Eu vou fazer isso na extensão inteira da minha tira. Aqui um ladinho e agora eu vou fazer o outro lado. Ficou assim e o lado que tem emenda. Aqui você pode dar uma marteladinha pra ficar bem coladinho. Eu vou vir aqui na máquina e vou passar uma costurinha em toda a volta. Inclusive, aqui eu chego bem perto e faço a voltinha. Se ficar longe, depois é só você refilar. Eu vou fazer a costurinha aqui. Tá vendo a minha costurinha? Eu não vim com ela até a pontinha. Mas agora eu corto, fica parecendo que eu costurei bem na beiradinha. Fica bem certinho. A mesma coisa aqui no outro lado. Então, ficou uma tirinha com essa costurinha. Agora, eu vou encaixar aqui no meu cursor. Então, aqui você tem duas opções. Ou você costura ou você coloca um rebite. Então, ó. Eu vou entrar com a minha tirinha aqui no meu cursor. Na parte vazada do meu cursor. Ó, eu entro. Venho aqui. Aí, se eu for costurar, eu só faço uma dobra. Venho na máquina e passo uma costurinha aqui prendendo. Eu vou fazer assim na máquina. Ou se você preferir, você vem e coloca um rebite. Também dá pra ser com rebite. Eu vou passar a costurinha. Você pode jogar a sua peça pra lá e fazer essa costura. Ficou uma costurinha aqui. Uma costurinha simples. Não precisa nem ser quadradinho, ó. Ficou aqui e aqui a parte de trás fica assim. Agora, eu vou vir com a minha tirinha e vou passar aqui dentro do meu outro cursor. Passo aqui dentro e vou fazer a mesma costurinha. Dobro aqui. E aí, vai ficar essa alcinha que vai servir pra puxar. Então, a tirinha tá aqui colocada. Lembrando que você pode fazer ela costurada ou com o rebite. Essa parte aqui tá finalizada. Agora, a gente vai fazer a parte de baixo aqui do nosso fole. O que que eu cortei aqui? No meu material principal, no meu sintético, eu cortei a medida de 16 por 39. Uma vez no sintético e uma vez no bagum. E no meu EVA, eu cortei a medida de 13 por 36. Eu já passei cola de contato aqui no meu sintético e no meu EVA. E eu vou unir aqui os dois. Então, centraliza e cola. No outro lado, você sempre dá uma esticadinha aqui. E aí, eu vou começar pelo lado reto aqui da minha peça. Então, eu vou colocar sintético, olhando pra sintético. E vou pegar o meu forro e vou pôr aqui atrás. Bagum, olhando pra bagum. Vou vir na máquina e vou fazer uma costura com um pé de máquina. Unindo aqui esses três. Então, ó. Bagum, olhando pra bagum. E sintético, olhando pra sintético. Fiz a minha costurinha aqui com o pé de máquina. Agora, eu vou puxar o meu forro e puxar o meu sintético aqui pra um lado. Então, ó. Bagum com o meu sintético pra um lado e o meu canal do zíper pro outro. E vou rebater uma costura aqui. Ficou rebatido essa parte aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte do meu sintético. Deixo o fogo lá. E vou juntar aqui. Então, ele... Essa parte da lingueta de dentro, você abre um pouco o zíper e joga ela pra dentro. A gente não costura ela. Então, ó. Então, ó. Fica aqui. Eu vou colocar um clipezinho de cada lado. Tem que ficar bem alinhadinho as pontinhas. Por isso que o tamanho tem que tá certinho. Aí, eu vou pegar... Meu bagum ficou solto aqui. Eu vou vir com ele e vou jogar bagum olhando pra bagum. E também, vou prender ele pontinha com pontinha aqui. Então, solto aqui. Aqui, a mesma coisa. Vou vir aqui e vou passar uma costura com um pé de máquina. Ficou assim, então. Agora, eu vou jogar o meu bagum pra ele ficar aqui tampando o meu EVA. Então, eu vou colocar ele no lugar que ele tem que ficar. Só desvirar aqui o meu bagum. Já veio aqui pro lugarzinho dele. Ajeita tudo. Aqui, o que que eu tenho que fazer? Ajeita bem, ó. Fica aqui uma costura aqui só do bagum com o seu material. Ajeita bem certinho. Se quiser, pode abrir mais. O canal do zíper aqui. Eu tenho que vir e rebater uma costura aqui no meu sintético até o fim. E aí, jogando o meu bagum pra trás. Ficou aqui rebatidinho essa costura. Essa parte do canalzinho tá pronta. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costurinha aqui em toda a volta só pro meu forro ficar preso no meu sintético. Pra hora que eu for prender ele nos espelhos, ele não ficar saindo fora. Passei essa costurinha. Agora, eu vou achar os meios. Então, pra eu achar os meios aqui, eu vou juntar as minhas costurinhas aqui. Vou vir, vou dar um pique aqui bem no meio. A mesma coisa desse lado. Prontinho. Os meios estão certos. Agora, eu vou pegar os espelhos e vou posicionar eles e clipar. Então, eu vou começar aqui pela minha parte da frente, clipando ela. A parte da minha etiqueta vai ficar pro lado do meu zíper aqui. Porque eu gosto que ela abra da direita pra esquerda. Olhando de frente. Então, ó. Minha etiqueta tá aqui e o meu zíper tá aqui. O final do meu zíper tá aqui. Então, eu vou começar a colocar direito com direito, clipando os meios primeiro. Então, o clipe o meio de cima e o de baixo. E vou vir clipando a peça inteira. Então, eu clipei aqui a volta toda. Agora, eu vou vir na máquina com o meu pezinho de vivo ou com o de zíper, o que você costuma fechar. E vou fechar a peça. Fiz a minha costura aqui. Agora, vou abrir o zíper. Pra eu não ter que desvirar a peça pra ver como que ficou o meu zíper. Então, ó. Você não precisa desvirar a peça inteira. Abre o zíper e dá uma olhada se ficou bem colocadinho o seu vivo. Se não ficou nenhum ladinho muito longe. Aqui ele tá perfeitinho. Agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar já a parte de trás. E depois, eu vou passar o meu viés. Então, ó. Vou fazer a mesma coisa. O lado que tem o acabamento fica pra baixo. Então, eu vou clipar aqui a minha volta toda. Clipei tudo aqui. E agora, eu vou passar outra costurinha da mesma forma que eu passei desse lado aqui pra prender o meu espelho na peça. Fiz a minha costura aqui. Agora, eu vou passar o viés. Eu já até adiantei, já passei desse lado o viés. Eu vou usar o viés de gorgorão. É mais ou menos 80 centímetros de viés. Como que eu gosto de fazer com esse viés? Eu coloquei aqui na parte de trás dele, em um dos lados, uma fita dupla face. Que eu acho que facilita bastante. Então, eu venho colocando ele. Eu tiro a película da dupla face. Eu começo colocando ele aqui na parte de cima. Ó, ele é bem legal esse viés, porque você só coloca ele, ele já encaixa. Então, eu vou soltando a dupla face e vou encaixando ele em toda a volta. Um dos lados fica sem mesmo. É só um lado que eu coloco dupla face. E vou encaixar aqui na volta inteira da minha peça. Cheguei aqui no final, eu faço uma dobra aqui na ponta do meu viés. E continuo colocando ele até encontrar aqui com o outro. E aqui, você viu que ele ficou levantadinho. Eu coloco alguns clipes pra ele ficar abaixado, porque fica mais fácil na hora de costurar. Tá? Só alguns clipezinhos. E agora, eu vou pra máquina e vou passar essa costura prendendo esse viés. Terminei aqui de passar o viés. Agora, eu vou desvirar a peça. Aqui, agora, pra finalizar, eu vou colocar um botãozinho de imã. É opcional. Se você não quiser, não tem problema, não coloque. Eu gosto pra ela ficar mais fechadinha. Eu vou usar esse botãozinho que tem acabamento dos dois lados. Então, eu vim aqui e já coloquei essa parte aqui, que é o macho. Eu coloquei ele um centímetro, marquei um centímetro, furei com meu agulhão. Um centímetro da beirada pra dentro, furei. Coloquei ele e apertei aqui no meu balancinho. Aí, eu vou fechar a minha peça. Eu fecho e eu olho aonde que vai bater aqui na minha peça certinho o meu botão. Eu dou uma levantadinha e marco aqui com a minha caneta. Vou vir aqui com a minha outra parte, que é a fêmea. Vou furar também o meu... A minha peça na marcação que eu fiz, a hora que eu encaixei tudo certinho. Furo aqui. Vou passar o meu botão pelo furo. Ficou assim aqui dentro. Aí, eu venho com esse acabamento e coloco aqui. E é só vir no balancinho agora e prender. Esse botãozinho é bem legal, porque você consegue posicionar ele depois que a peça tá pronta. Ó, e ele fica com um acabamento bonito dos dois lados. Vou fechar aqui. Fica fechadinho. Esse botãozinho aqui é opcional. Se você não quiser colocar nada, não precisa. Mas eu acho que dá mais um charme aqui na peça. A peça tá prontinha. Então, essa foi a pecinha da aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo.